Lobo Play Show do intervalo, depois do primeiro tempo com a vitória do Santos por 1 a 0 contra a equipe do Grêmio O Santos está melhorando, subindo para a quinta posição, indo para 24 pontos O Fluminense empata com o Bahia 0 a 0, os dois começaram a rodada com os mesmos 21 pontos Você se lembra de algumas frases antigas do futebol? O Balão de Couro, as populares da arquibancada O Tiago Crespo vai mostrar para você como foram os clássicos Vasco e Flamengo, Palmeiras e São Paulo Com o linguajar de Outrem, de outros tempos, veja aí Um clássico pressupõe tradição, rivalidade, grandeza e expressões que na linha do tempo ficaram pelo caminho Quer ver só? No reuvado do Palestra Itália, dia de choque rei O Screte Alviverde devia saber que a dureza do prélio não tardaria Depois de um primeiro tempo, Oxo, penalidade máxima aos 10 minutos da etapa complementar Reinaldo, 1 a 0 para o esquadrão que colou Vitor Bueno conferiu o derradeiro tempo Pelota no barbante Para o São Paulo, esse score é importante não apenas para garantir dias de mais tranquilidade ao coach Mas também para assegurar uma boa posição na tabela do certame nacional E no Rio de Janeiro, a cancha de São Januário recebeu o clássico dos milhões Vasco versus Flamengo No início da peleja, Tales Magno fez 1 a 0 Léo Pereira, beck do Flamengo, empatou E depois o ponta de lança, Bruno Henrique, também mandou para o Filó Se o futebol e o português mudaram É inegável que o significado de um bom derby ainda resiste aos anos com destemor e galhardia Voltamos aos tempos atuais para ver um time que está jogando muito O Tadeu fez pênalti no Sacha no jogo de ontem à noite no Mineirão entre Atlético e Goiás E o Keno marcou o oitavo gol dele no campeonato 1 para o Atlético, 0 para o Goiás Depois o cruzamento do Keno e o gol do Natan 2 a 0 E no segundo tempo, mais uma jogada do Keno E agora o gol foi do Marrone na segunda tentativa 3 para o Atlético, líder do campeonato 0 para o Goiás, que está na lanterna do Brasileirão Voltamos já, daqui a pouco tem o segundo tempo de Santos 1, Grêmio 0 Futebol na Globo, aqui é emoção Música 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 Legenda por Sônia Ruberti